Meu nome é Ventura, sou filho de Joca e de Antonina Maria das Mercês e vim de muito longe para dizer para vocês que nós, o povo, a gente se entende e no dia que o Brasil que é padrasto virar pai, eu lhes garanto, o povo vai cumprir o seu papel nobre, decente. Porque nessa história de brasilidade, patriotismo, já vive entupido o coração da gente. Meu pai, Joca Ventura, que me perdoe, mas se o meu Nordeste continuar passando fome, eu vou riscar a ventura do meu nome, mas se é tempo de trocar a imensidão de chão esturricado, de fome, de amargura, por um açude grandão, transbordando de água pura e a terra verdinha, transformada em plantação, aí então volta o riso, volta as flores, volta a fé, já lembrando da asa branca, volto eu em té, porque só assim é tempo de ventura no sertão. As velas do Mucuripe vão sair para pescar, eu vou levar as minhas mágoas, para as águas fundas do mar, hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade, e sem vontade de casar. As velas do Mucuripe vão sair para pescar, eu vou levar as minhas mágoas, as águas fundas do mar, hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade, e sem vontade de casar. Alça nova de pescar, maletó de linho branco, e até o mesmo sangue, Lá no campo ainda era flor, sob o meu chapéu quebrado, um sorriso cheio de flamengo, de um rapaz novo encantado, com vinte anos de amor. Aquela estrela é dela, vida ventovela, leva-me daqui. Aquela estrela é dela, vida ventovela, leva-me daqui. Alça nova de riscado, paletó de linho branco, e até o mês passado, Lá no campo ainda era flor, sob o meu chapéu quebrado, um sorriso ingênuo e franco, de um rapaz novo encantado, com vinte anos de amor. Aquela estrela é dela, vida ventovela, leva-me daqui. Aquela estrela é dela, vida ventovela, leva-me daqui. Aquela estrela é dela, vida ventovela, leva-me daqui.